Com a presença de consultores do GEMEC e colaboradores de diversas usinas de cana-de-açúcar de todo o Brasil, a John Deere apresentou ao mercado a versão 2013 da sua colhedora de cana 3520. A máquina ganhou novos monitores, que agora são gerenciados por um sistema totalmente digital, de fácil visualização e muito mais interativo, todos ergonomicamente posicionados ao lado direito do operador. E além dessas inovações tecnológicas, a 3520 ganhou também um novo tanque de combustível de 605 litros, para maior capacidade operacional, uma nova pintura mais resistente à corrosão e outras novidades. Mas antes de apresentar a nova colhedora 3520, a equipe de marketing da John Deere conduziu seus convidados ao centro de peças de Campinas e ao terreno onde estão sendo erguidas as duas fábricas de máquinas para a construção civil da John Deere. Equipamentos que também interessam aos canavicultores para o manejo das áreas de plantio e benfeitorias nas estradas de acesso às lavouras. Além dos equipamentos agrícolas, tratores e colheitadeiras que o setor sul crocoleiro já utiliza há muito tempo, óbvio, também eles têm uma utilização muito grande de máquinas para construção, principalmente para construção de curvas de nível, manutenção de estradas. E a John Deere, nesse momento, está trazendo para o Brasil, inclusive com construção de duas grandes fábricas, os equipamentos para essa área de construção. Na sede administrativa da John Deere, em Indaiatuba, a apresentação da nova máquina ficou por conta dos especialistas de produto, que ressaltaram as novidades apresentadas nessa versão 2013 da colhedora 3520. A nova 3520 colhedora da John Deere modelo 2013 chega com um novo conceito, com um novo painel, um novo tanque de combustível com maior capacidade operacional. Além da redução de combustível e a máquina ficar muito mais fácil de operar, a interação com o operador ficou melhor. A máquina agora é mais inteligente, ela é mais fácil de programar, a gente tem uma interface com os displays digitais, a visualização desses displays também é muito melhor na operação noturna, a usina sempre vai trabalhar com três turnos. Então, os antigos displays analógicos tinham uma dificuldade maior na condução da máquina, agora ela ficou muito mais fácil e mais amigável para ser operada. Para Luiz Bellini, presidente do GEMEC, grupo de consultores de motomecanização do setor sucro-alcooleiro, as inovações apresentadas na colhedora 3520 devem trazer melhorias no ganho de produtividade. Tudo aquilo que puder reverter em redução de custos, ou de operação, ou de manutenção, ou aumento de produtividade, que no final de tudo é redução de custos, tudo isso é muito bem-vindo. Nós estamos passando por uma dificuldade, essa questão de mercado, gasolina, mercado internacional, penetração do álcool no mundo e tal, e internamente também. Todas as pressões que o setor tem recebido de exigências ambientais, trabalhistas e tal, tudo isso está levando a que os nossos custos se elevem cada vez mais. Então, nós temos que ter produtividade nos nossos equipamentos para trazer esses custos nos patamares aceitáveis de sobrevivência para o próprio setor. A nova versão 2013 da colhedora de cana 3520 da John Deere já está em produção na fábrica de Catalão, em Goiás. Para a fábrica tem a questão de engenharia, de desenvolver todos os novos processos, novos ferramentais, treinar o pessoal. Mas especificamente para esse modelo também, nós fizemos uma adaptação total do nosso layout e com isso também nós ganhamos mais produtividade e ganhamos mais também capacidade de produção. Com essas inovações, aplicadas nessa versão 2013 da 3520, os concessionários de John Deere esperam conquistar mais clientes, aumentando o market share da empresa nesse importante setor da agricultura brasileira. A John Deere sempre esteve na vanguarda em matéria de desenvolvimento. Obrigado!